Para você que queria a resenha do Senhor dos Anéis da Nerdstore, a gente trouxe até o kit luxo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Vamos começar aqui essa super-resenha, mas antes, dá aquele like, ajuda a gente, se inscreve no canal, já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Vocês devem ter visto a minha super-resenha do box pretão aqui do Senhor dos Anéis, que está lindo e tudo mais. O que acontece? A Nerdstore pegou este mesmo box, ou seja, esses três livros, o mesmo miolo, atenção, é o mesmo miolo, e trocou as capas. Só que além de você poder comprar esses três livros na versão da Nerdstore, eles ainda fizeram esse daqui, que é o box edição de colecionador. E eu vou abrir para vocês, para vocês verem. Beleza? Vamos lá. Enquanto eu vou abrindo aqui, vocês vão conferindo a história que eu tenho com esse box. Ele veio super bem embalado na caixa, com um bercinho aqui de isopor. Então vem as quatro pontas aqui com um berço de isopor. Isopor em cima, isopor embaixo. Bem justinho. Chegou perfeito. Nada, nada bateu no meio dele. Ele vem com esse plástico aqui, que é chamado de shirink. Ele vem shirinkado ainda. Então isso protege ainda mais o bicho. Isso dá mais confiança. Se você está comprando um item de colecionador, você quer dar tranquilidade, que ele vai chegar bonitão, que ele vai chegar 100% a salvo. Pois bem, tirando esse shirink aqui, já dá para ver um negócio que é muito chique nessa caixa aqui. Ela não é só uma caixa preta. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, mas ela tem uma textura. Essa caixa tem uma textura de aço escovado preto brilhante. É cheia de firula, galera. É. O que acontece? Quando você pega aqueles efeitos de aço escovado, eles já são bonitos. Mas esse daqui é como se fosse um preto com um tipo de glitter, cara. Um prateado. É muito bonito. Eu vou dar um close aqui, ó. Hum, e tem um cheirinho gostoso de coisa nova. Uma delícia. Está vendo aqui, ó? Então eu vou tirar a tampa para tentar mostrar para vocês... Ah, caramba! Tudo muito justo, ó. Faz até barulho. Eeeeeeeetaaa! Já mostro, já mostro. Vamos ver aqui se a webcam ajuda no enquadramento. Vocês conseguem ver que ele não é um preto chapado? Que ele tem uma textura escovada? Ó, edição de colecionador, Senhor dos Anéis Nerdstore. A escrita do anel, né? Essa escrita do anel e o edição de colecionador do Senhor dos Anéis está em dourado, ou seja, é uma cor especial. Já fica bem legal. Aqui dentro ele tem uma almofada, ó. Ele é todo almofadado. O produto vem travadinho. Então aqui, ó. É uma almofadinha. É uma delícia. Dá para passar a mão isso aqui, ó. Não. Que caixa. Que caixa sensacional. E o cheiro. O cheiro é uma delícia. Vamos lá. Ele já começa com um negócio que é super legal. Ó. O certificado de exclusividade. E esse certificado de exclusividade aqui, rapaz, ele vem com um selo de cera. E os caras tiveram a manha de comprar bastões de cera, fizeram um carimbo assinado pela Elanor Jardineiro. Elanor Gardner. Vamos dar uma olhada aqui o que diz aqui esse certificado de exclusividade. A minha é a edição número 2476. Certificado de exclusividade. Entrego a você a última parte do Livro Vermelho do Marco Ocidental. Dado a mim por meu pai Samwise Gandhi, antes dele partir para os Portos Cinzentos. E dado a ele por Frodo dos Nove Dedos, em 3021 da Terceira Era. E Bilbo Bolseiro, o amigo dos Elfos antes disso. Elanor Jardineiro. A Bela. Colina das Torres. Condado. Eriador. Ano 61 da Quarta Era. 1482 do Registro do Condado. E aqui a gente tem o selo da Colina das Torres, do Reino Reunido de Arnor e Gondor e do Condado. É muito bacana. Isso daqui já começa com aquela história que a gente tinha começado nesse Hobbit aqui, que tem a resenha. Você quer conferir a resenha? Está aqui embaixo. É só você pegar o link e você vai ver como eu resenhei esse box luxo do Hobbit. Por quê? Ele também tem um certificado de exclusividade, só que ele não é numerado. E aqui a gente vê um certificado feito pelo próprio Bilbo. Agora em suas mãos está o começo do Livro Vermelho do Marco Ocidental. Você possui uma edição exclusiva e limitada impressa fora das bordas do Condado. Aproveite, Bilbo Bolseiro. Ano 3021 da Terceira Era. E ele escreveu isso aqui em Valfenda. Só que a Elanor Jardineiro escreveu aonde? No Marco Ocidental. Porque o Livro Vermelho do Marco Ocidental é a última versão que a gente tem do Senhor dos Anéis, né? Que é a junção do Silmarillion, o Senhor dos Anéis, o Hobbit e o Livro Vermelho do Marco Ocidental. Aquele livro que o Bilbo escreve no filme, né? E aqui a Elanor Jardineiro foi uma das últimas pessoas a escrever nele. E ela escreveu na Colina das Torres, que é justamente a parte mais oeste do Condado, que é o Marco Ocidental. A Elanor Jardineiro é a filha mais velha do Samwise Gandhi. E ela foi batizada por Elanor porque existia uma flor bonitinha, Miloth Loren, com esse nome. Você quer saber tudo dessa flor? A gente tem um TT da flor também. Confere aqui o TT da Elanor. Para fazer esse certificado aqui, eu ajudei a galera da Nerdstore. A gente fez em conjunto. Foi TT e Nerdstore para fazer isso daqui, para que vocês recebessem algo realmente curioso, gostoso de se ter, bem bonito. E aí esse selinho aqui é uma flor de Elanor. É uma Estrela Sol. É o Estrela Anor Sol. É uma Estrela Sol e foi carimbada a cera. Ficou lindo isso aqui. Então ele faz conjuntinho aqui com o Certificado do Bilbo. Nós temos os dois. Pois bem, não deixe de conferir a resenha do Hobbit e a resenha da Elanor, para vocês ficarem sabendo tudo aqui. Aliás, confere também o TT do Livro Vermelho do Marco Ocidental, que o Sérgio falou tudo. Opa! Só que aí a gente abrindo aqui, o que é que tem? Tem o marcador de páginas. Ah, galera! Esse marcador de páginas aqui, vocês estão reconhecendo esse logotipo? É! Além do Certificado, o TT também trabalhou junto no marcador de páginas desse box, galera. Olha só. É uma Galadriel. E essa Galadriel é 100% fiel aos escritos de Tolkien. Por quê? Porque ela tem aqui a trança que dá a volta na cabeça e depois ela cai por aqui. Então, na verdade, o que quer dizer Galadriel? É a Senhora de Grinalda Radiante. Então ela era chamada assim porque ela tinha uma coroa de cabelos. A coisa mais importante na Galadriel são os fios de cabelo que acabaram por influenciar na criação das Silmarils. O Fëanor viu o cabelo da Galadriel e falou Opa! Acho que vou fazer um negócio parecido. E ela acabou criando a Silmarili. Aqui ela está erguendo o frasco de Galadriel. Se você quiser saber tudo sobre a Galadriel, nós temos o TT. E tudo sobre o frasco de Galadriel, nós também temos esse TT. Essa Galadriel é alta, cabelos dourados, rajado de prata, atlética, não musculosa, mas atlética, forte. E a gente colocou uma vestimenta um pouco mais clássica, um pouco mais romana. Não tanto do Peter Jackson, que é mais ou menos como a gente imagina aí. Então esse lindo marcador vem junto aqui. Ele é feito na mídia fosca com papel 300g para ficar bem durinho. É só a frente, tá gente? Então atrás não tem. Então ele é bem durinho. E aqui o logo da Nerdstore. Então foram as duas peças feitas em parceria. TT Nerdstore, o certificado de exclusividade e o marcador. Essa arte da Galadriel é feita pelo nosso amigo Wagner Crisante, que vai fazer outras artes para a gente. O Instagram do Wagner Crisante está aqui embaixo. Não deixe de conferir. Outra coisa legal para você conferir também é a Elanor. Tem um vídeo dela assinando cada um desses certificados de exclusividade e batendo o carimbinho de cera dela. Está aqui. Está lá no canal da Nerdstore. Confere lá. Ficou sensacional. A Elanor em pessoa lá no Condado assinando um a um. Vocês têm que conferir. Está aqui embaixo. Vamos lá. Primeiro item aqui. Olha só que lindeza que vem isso aqui, gente. Isso aqui é lindo demais. Olha. Mas vem tão preso. O bicho vem juntinho. Justo. Que beleza esse box. Caramba. E é pesado. O bicho é pesado, cara. Robusto mesmo. Isso aqui é um box de anão. De anãos. Não mais anões. Caramba, meu. Que lindo. Que lindo. Essa caneca é o Sam, o Frodo e o Gollum em Mordor. E dentro tem a inscrição do anel. Ela é todinha preta. Vou fazer aqui um tour para vocês. Ela começa aqui. Ela é todinha preta. Não tem secção na arte. Então a arte é inteiriça. Aí a gente confere aqui. Bara dura ali com o olho. Aqui a gente tem o Sam, o Frodo e o Gollum. Oro Druin. Aqui o Monte da Perdição. Que agora não é mais montanha. É monte. Como deveria ter sido sempre. Porque na tradução é um monte. Logo Senhor dos Anéis. E aqui dentro. Rapaz. Olha só isso aqui. É a inscrita do anel em 360 graus. Dando a volta mesmo. Chique demais. Vocês estão conseguindo ver direitinho aí? Aqui tem um reflexo nervoso para mim das luzes. Mas dá para ver. E aqui tem edição de colecionador O Senhor dos Anéis no Nerdstore. Por quê? Porque essa caneca, se ela é de colecionador, ela não vai ser vendida na loja depois. Ou seja, só tem nesse box. Ok? Então fica aqui a nossa linda caneca edição de colecionador. Vou deixar aqui com o loginho para cá. Muito chique esse kit aqui. E aí a gente tem aqui o livro em si. Então vamos tirar a beleza da trilogia aqui. Meu, tudo bem muito justo. Isso aqui é feupudo. É de uma baita qualidade. Está vendo? É tudo emborrachado, feupudo, com divisória. Galera, sinceramente eu estou até viciado nesse cheiro aqui. Estou parecendo aqueles Addicted. Vamos lá. Vou tirar aqui o Shrink para não rebater tanta luz que eu tenho. Então ele vem 100% embalado no Shrink. A preocupação do produto chegar com total qualidade é impressionante. Eles não economizam em Shrink, em espuma, em isopor. É para chegar lindão mesmo. Isso é super legal. Pelo menos para mim conta muito. Normalmente é uma coisa que os fãs gostam. Fãs e leitores que querem essas coleções, eles querem tudo perfeitinho. Já gostei que é media fosca. Tudo para mim que é media fosca eu já curto mais. Vamos lá. Olha só o conjunto das três capas francesas. Juntas formam o Portão de Moria, que a gente tem na Sociedade do Anel. Em cima a gente tem a assinatura do Tolkien, que eu acho linda. E aqui forma o Senhor dos Anéis. Eu não estou segurando retinho aqui. Mas aqui quando a gente coloca na base dá para ver. Bonitão, né? Essas capas francesas fazem um conjuntinho também nas cores com esse daqui. Com esse Hobbit aqui. Vocês lembram desse Hobbit que tem a resenha? Olha só que legal. Ficam todos na cor preto e turquesa. Sensacional, né? O preto e turquesa deu certo. Ficou uma versão bonitona, porque esse aqui é o da Nerdstore também. Então vamos lá. Quando a gente pega aqui o volume 1... A Sociedade do Anel. A gente tem o nome do Tolkien. Tem uma padronagem aqui bem bonita, bem élfica. A Sociedade do Anel, Senhor dos Anéis, parte 1. A lombada que vocês viram. Nerdstore com a mesma padronagem. Temos aqui as duas torres, só que agora temos duas estrelinhas, né? Uma estrelinha, duas. E aqui o Retorno do Rei. A gente tem três estrelinhas, o nome do autor, tudo padronizado. Então esse é o pacote dos três. Fica bonito pra caramba. Olha lá. E o cheiro é inebriante, porque livro de tecido tem um cheirinho que é uma delícia. Então vamos manuseá-los, que eles são lindões. Manuseando primeiro aqui, a gente abre. Vou guardar aqui o livro pra dar uma atenção pra vocês. E quando você abre tem um pôster do Mapa do Condado. Olha só que bacana. Então é um pôster do Mapa do Condado. Então não é só uma Dust Jacket, é basicamente uma capa francesa. Ou seja, ele resguarda o livro, porque ele é bem espessa, mas ele também tem uma função de pôster. Então ele é uma capa francesa. Ele é uma Dust Jacket com um plus. A capa é sensacional, é muito legal. Ela é de tecido com silk duas cores. Silk branco e silk de um vermelho terroso, um vermelho mais amarronzado. Lindo, lindo. O cheiro, pena que vocês não conseguem cheirar o livro. Vincado. Aqui a lombada com o olho, o olho de Sauron. Aqui indicando a editora, ou seja, os livros são da mesma editora, ela que faz, só que é sobre encomenda para o pessoal da Nerdstore. Então aqui a gente tem a inscrição do anel, um anel, o olho de Sauron, Nária, Nénia e Vilha. Os três anéis élficos. Quando você abre, é o mesmo miolo que tem aqui, repetindo. Então você tem aqui, já logo de cara, o mapa macro da Terra-média. Depois o mapa do Condado, que é o que a gente tem no pôster aqui dentro. O mesmo miolo, atrás o mapa do Condado. Então essa é a Sociedade do Anel. Hummm, sensacional. Agora as duas torres. As duas torres, para mim, ficou o mais bonito. Tem uma cor louca, louca. Quando você abre aqui, nas duas torres, em vez de ser o mapa do Condado, é o mapa da Terra-média também. No papel espesso, mídia fosca, bem grossinho. Fica bem bonito. Fica aqui a capa francesa. E olha só que lindeza essa capa. Ela é de um azul marinho com um silk laranja escuro e branco. Ficou demais. Aqui a gente tem a torre de Isengard, né? A Orphank. A torre de Isengard do mago Saruman, do Isthar. E aí quando você abre, tem um close do mapa macro, como dito. E atrás tem o mapa macro. É bem parecido, mas são diferentes. Então é lindão. Já vai ficando aqui o conjuntinho. E por último, nós temos o Retorno do Rei. Ele meio que pega um pouquinho da palheta do vermelho terroso que a gente tem na Sociedade do Anel e do laranja mais escurinho das duas torres. E aí ele ficou amarronzado com amarelo ocre. Então ele tem um tom terroso, um amarronzado, um laranja escuro terroso, um amarelo ocre e branco. Então, O Senhor dos Anéis, parte 3. Lindão. Aqui a gente tem a coroa alada de Gondor. A coroa de Gondor tem as asinhas. Se você quer saber tudo sobre os significados dessas capas, a gente tem um TT aqui também. Você pode conferir. Dentro começa com o Close na região sul, já ali pegando a parte costeira. Então a gente tem aqui um Close em Mordor, Ifilen, Gondor, um pedacinho ali de Anórin e até mesmo a parte de Belfalas ali embaixo. Aqui atrás a gente tem o mapa macro para manter o padrão. Estão lindas. Quando você coloca elas lado a lado, putz, aí é sensacional. Olha só que lindeza o padrão que ficou isso aqui. Monograma, nome do livro e os ícones. Ficou muito chique. E aí ele faz conjunto também novamente com o Hobbit. Por quê? O Hobbit você tira a capa francesa e ele também é de tecido vermelhão. Só que aqui ele tem o ícone dele, que é o Sol. Então quando você coloca ele aqui juntinho da Sociedade do Anel, que ele vem antes, olha lá. Mesmo tamanho. Olha que lindeza. E forma as lombadinhas. Bonito demais, né? Então você fica com a coleção de tecido. E essa coleção de tecido pode ser expandida se você tiver os outros livros que são relativos a Tolkien, mas que também foram feitos em tecido. Por exemplo, os outros livros podem ser a biografia do Hampton Carpenter, que é uma verdinha, e o Dom da Amizade, que fala da amizade dele com C.S. Lewis. Então a biografia vem aqui, que também é em tecido verde e em silk branco, e o Dom da Amizade, que é em tecido vermelho escuro com silk branco também. Então olha essa coleção. Que sensacional. Tudo de tecido. Para tudo. Isso aqui é lindo demais. Olha isso. Que beleza. Fica muito chique. Fica muito chique, não é não? Pô. Então agora você escolhe. Você pode ter a coleção com as capas impressas direto na mídia, ou a coleção de tecido. Sendo que estes quatro são exclusividades da Nerdstore, e esses dois você encontra nas livrarias comuns e pode adquirir com o link do TT aqui embaixo. Você compra os links, você compra pelos nossos links, ajuda o TT e não paga nenhum centavo a mais por isso. É só você comprar pela Amazon. Então a gente faz aqui os conjuntinhos de tecido. Olha que beleza. Galera, sensacional. Não dá para ter época melhor para ser fã de Tolkien do que agora. É muita alegria. Cada um mais bonito que o outro. Então se você quiser adquirir, você pode adquirir os livros do Senhor dos Anéis dessa trilogia e o Hobbit direto no site da Nerdstore. Está aqui embaixo. Ou você pode adquirir o Box Luxo, que é esse que a gente viu aqui. O Box Luxo vem com a caneca, o marcador e o certificado de exclusividade assinado pela Elanor. Se você não tiver com bala na agulha para pegar o Box Luxo, não faz mal. Você pode pegar só a trilogia, que elas vêm também com essa capa francesa e vai ficar muito chique na sua estante. A ideia de fazer essas outras edições é justamente para quem quer deixar uma estante bonita. Eu, particularmente, gosto de deixar a estante arrumadinha. Eu tenho boneco, colecionáveis e tal. Qualquer dia eu vou mostrar para vocês. Então eu vou deixando a minha coleção sempre por alguns critérios malucos que eu gosto de beleza. Bom, para encerrar esse vídeo aqui eu quero dizer que se você viu que a gente fez o marcador e o certificado de exclusividade com a Nerdstore, isso quer dizer que a gente está fazendo coisas juntos, certo? É. E tem surpresa vindo aí. A parceria TT Nerdstore vai trazer um negócio sensacional para vocês. Mas isso é assunto para um pouquinho mais para frente. Mas vai ser um negócio que vai ser lindão. Vocês vão adorar. Então aqui a gente ficou sabendo tudo dessa trilogia, que você pode comprar trilogia ou você pode comprar pelo box edição de colecionador, que é lindo. Outra coisa também que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que essa camiseta que eu estou usando aqui é um pré-lançamento. Ainda nem saiu na loja. Então essa camiseta aqui com o mapa da Terra-média é uma nova criação aí da Nerdstore. Eles mandaram para mim. Então provavelmente quando você está assistindo esse vídeo aí essa camiseta ou já saiu ou ela está para sair. Então fica de olho que ela é impressa na frente, nas mangas e nas costas. Rapaz, é Terra-média para tudo com telado. Está lindo. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Se você não deu like, dá aquele like, comenta, passa para os amigos, porque faz muita diferença para a gente. Quer ajudar o canal? É simples. Já curtiu? Já ajudou. Compre seus livros aqui pelo link da Amazon. Você não vai pagar nadinha extra por isso, mas ajuda a gente. Pode assinar a Amazon Prime também. Já fica de olho na série que vai sair do Senhor dos Anéis. Então assina a Amazon Prime que está uma pechincha. Está ridículo de barato. E olha, tem um monte de coisa legal lá. Inclusive tem o nosso amigo Legolas aí fazendo uma série. E a outra forma é você sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. O link está aqui embaixo. Não deixe de seguir nossos amigos e parceiros aqui embaixo. E também não deixe de seguir as nossas mídias sociais. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië Namárië Amém. 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 Amém.